Fala galera, aqui é o Mana E aqui é a Mana Para trazer evoluções de Alola Pra vocês, é isso aí Alola É Alola Eu tenho dois miau, acho muito bonito o Persian de Alola, eu acho ele lindo Maravilhoso Ai que lindo Olha a Mana Ele é ruim, mas quem se importa Lindo, lindo, lindo Agora vamos lá, Raticate Ratatá de Alola Só Alolas pra vocês De Alola pra Alola Evoluir Esse é rechonchudo É depois que comeu Uma pizza nervosa A gente vai fazer uma gravação de Fortnite Em breve Que Raticate louco é esse Agora vamos lá É Ratatá Ah, tem o Grimer O Grimer O Grimer era legal Ele vai ficar bem colorido Vou fazer agora O Mucky Yeah Bem imponente, não? Onde que é? Ah, eu tenho o Raichu de Alola Fiz esses dias a rádio Top show de bola Tem o Sanchuru 666 Tem os Giodudes Olha esse Giodude de cabelinho E agora eu vou fazer um Diglett Primeiro eu vou fazer um Diglett 666 Sanchuru Mas tenho esse Sanchuru aqui 96? Uau Vou fazer esse Fica muito bonito também O Sanchuru de Alola Tinha até me esquecido Olha, fica muito bonito Eu não tenho Vulpix ainda Muito bonito Agora é o Diglett Esse Diglett de 80 Vai vir de cabelinho Aí sim, hein? Aí eu vi vantagem Fazendo evoluções de Alola Pra vocês Falta só o Vulpix mesmo E o Giodude Esse não é muito bom Então eu vou esperar Ah, o cabelo nem carregou Ah, carregou agora Olha Três Macarenas É isso aí A gente fica com Essa coisa maravilhosa E diferente Deixe seu like Se inscreva no canal Valeu, falou e tchau Fui E tchau 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 Obrigado.